Outer Ring é o jogo mais vendido do último ano, desses últimos anos, no sentido de um conjunto de 12 meses seguidos, passando um CODzinho. É, vale dizer que CODzinho também não está vivendo o melhor momento de sua carreira, mas ainda assim, né? Mas ele era o jogo mais vendido ano passado, eu acho. Sim, sim. E tem que levar em consideração que o COD, ele lançou o que? Outubro, talvez? Novembro, sempre saiu outubro, novembro, né? Esse período, né? Então teve alguns meses de vantagem, o Elden Ring lançou no final de fevereiro, não foi? Isso. E já passou, né? Porra. Impressionante. Não, impressionante, porque Elden Ring não é um jogo, ou pelo menos, o que é que eu posso dizer? Não, não, Rafa. Que tem um apelo de massas que o Call of Duty tem. Não, não, não. Com isso, com isso, eu gostaria que todos os sites de notícias e as pessoas parassem de chamar sons de nicho. Não é nicho mais. É, não é mais. Já existe há 13 anos, já é o jogo mais vendido do ano, não é mais nicho. Não é mais nicho. É, já não é há algum tempo, né? É mainstream. Ah, e agora não vamos jogar. É mainstream demais. Mas assim, mas assim, mas assim, mas assim, daqui a cinco anos, com Elden Ring anual, a gente vai estar tipo, ah, esses jogos populares e essa mesmice. Não vai ser anual, mas eu imagino que várias empresas vão tentar fazer o seu Elden Ringzinho aí, entendeu? O que seria o seu Elden Ringzinho? Um jogo de mundo aberto difícil? É, que vai ser muito, muito aberto, tem cavalo, é muito difícil, chove. Sabe o que vai ser, Rafa? E chama Assassin's Creed isso aí. É verdade. Não, não, sabe o que vai ser? Jogo com o autor de livro. É verdade. Essa vai ser a única lição que as empresas vão aprender, entre aspas, porque não é só por isso que o jogo deu certo. É, vão tirar essa lição do Elden Ring. Exato. Paulo Coelho, os cálculos. Obrigada, Maniac, pelas 50 inscrições de presente. Eita, o que é isso? Nos últimos 12 meses, o Maniac foi a pessoa que mais deu santo. É verdade. É verdade. Muito obrigado, Maniac. Literalmente, tá escrito ali no nome dele. Mas ó, André, você tava falando de anual? Souls foi anual por um tempo. Souls da From Software. Sim, sim. Exato. Começou. Começou. Passou vários anos. Saiu o Elden Ring. E te confesso, estou cansado ainda. É que o Elden Ring é de criança um pouco. Olha só, eu não tô cansado não, puta que pariu. Porra, eu tava streamando o Elden Ring outro dia, voltei, desempaquei no jogo finalmente. E a galera, porra, caralho, espero que eu não sinto DLC. Falei, mano, não. Não, 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 não lança DLC da Elden Ring. Não, mas chega. Vai lançar. Vai lançar. Não, mara que não. Vai lançar. Inclusive, assim, a From, ela é uma empresa que nem se... Sempre ela toma as decisões baseadas no que é mais monetariamente correto. Até porque ela tá fazendo um armário de cor, né, pelo amor de Deus. Mas, é, eu tenho medo, eu temo que o sucesso de Elden Ring leve ela a fazer mais Elden Wings. Eu não queria ver isso dessa empresa. Eu não gostaria que esse fosse o futuro dela. Tipo, eu acho que daqui a, sei lá, uns 5 anos um Elden Ring 2, ok, show. Assim, eu gostaria que eu persegui o Elden Ring Eterno aí, pode perseguir, porque, como minha tese de doutorado, pós-doutorado diz, ela só faz o mesmo jogo desde a origem dela. Sim. Na ProSoft. Ao contrário, na minha opinião, ao contrário do que o André disse que ela não faz o que é monetário, eu acho que ela só faz a mesma coisa sempre porque... Motivos monetários. Mas eu gostaria que ela aproveitasse esse momento agora pra... Putz, seria maravilhoso. Um Elden Ringzinho, um Soulzinho genérico aqui, mas até... Um Sekiro ali. Exato, o Sekiro, é o que eu tô falando aqui. Volta com a Redcore, um Soulzinho aqui, um outro jogo diferente. Teoricamente, a gente tá nesse caminho, porque foi Sekiro. Tomara, tomara. E agora Elden Ring e agora a Armor Redcore, que a gente já sabe o que tá sendo feito. É, é que falaram aqui, por exemplo, ah, duvido que vão fazer isso, foram 6 anos de desenvolvimento. Mas, tipo, muitas das questões que levaram Elden Ring a demorar 6 anos pra serem desenvolvidos já foram respondidas pelo Elden Ring, né? Tipo, agora eles têm uma boa base, né? É, é igual o Demon's Souls, de certa forma. Exato, mas assim, a gente teve Dark Souls, depois teve Dark Souls 2 e 3. E aí parou. A gente pode ter o Elden Ring, ano que vem o Elden Ring 2, depois ano que vem o Elden Ring 3, entendeu? Socorro, maralho. E aí parou por um tempinho, me dá mais o Elden Ring. Socorro. Eu sou da pessoa que quer um DLC sim, porque eu já zedei duas vezes desde que lançou e vou zerar uma terceira já já. Então eu quero um DLC, me dá o conteúdo, me dá mais magia, me dá mais milagre pra usar. Quero. É, eu, o... Falaram no chat, me dá mais Ninja Blade. Eu ficaria mais animado com Ninja Blade 2 do que Elden Ring 2. Um jogo, tipo, super cinematográfico com o Kid Time Event, assim, da Fron. Porra, que é demais, é minha geleia demais essa porra, cara. É, eu quero muito o Secro 2, preferiria... A continuação que eu mais quero, mais do que um Bloodborne 2, é o Secro 2. Também. Até porque a história do Secro dá um gachaço pra uma continuação, né? Sim, sim. Mas é, a notícia era só isso, só pra parar de chamar de nicho. Mas ó, é, para de chamar de nicho, mas uma coisa que eu queria... Mas não, não venha me chamar de lixo, tá bom? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que esses números foram dados pelo NPD, né? NPD Group. Ah tá, e esses números dos Estados Unidos, especificamente. É, dos Estados Unidos, especificamente, e de um subgrupo que eles chamam de jogos premium. Eu tentei descobrir o que eles consideram jogos premium, mas eu imagino que seja jogo de 60 dólares, porque aí não entraria, né, uns joguinhos indie do Steam, porque agora o NPD, ele computa vendas digitais também, né? Ah, ele passou... Já há alguns anos, é. Ah, tá. Mas... É, o premium deve ser acima de um valor, tipo, acima de 40, talvez. É, eu não sei. É, ou eu pago, porque tem os jogos, tipo, o Genshin Impact, que, né? É, sim, não, com certeza. Com certeza tem um jogo que tá computando, não jogos que fizeram mais dinheiro, mas jogo que você paga uma vez, né? Isso. Mas eu queria só deixar aqui o que eles soltaram o top 10 de abril também, né? Que, no qual, Elden Ring está em segundo lugar. Mas eu queria passar aqui, brevemente, pelos outros 9 primeiros colocados. E eu, assim, alguém viu qual que é o primeiro lugar? Eu... Ninguém viu? Eu acho que eu vi. Tá, então você não fala. Mas, ó, eu vou falar aqui os 10. Tá. Ó, em 10. De baixo pra cima. De baixo pra cima. É, 10. Pokémon Legends Arceus. 9. Gran Turismo. 7. 8. Mario Kart. 8. 7. Horizon Forbidden West. 6. Call of Duty Vanguard. 5. Nintendo Switch Sports. Quarto. Cumbin The Fogaten Land, que me surpreende. Que bom que tá vendendo bem. Jogaste. Em terceiro, também me surpreende muito, porque é totalmente fora da minha bolha, que é o MLB The Show, que é o jogo de beisebol lá, né? Em segundo, Elden Ring. E em primeiro, quem que vocês acham que tá em primeiro? GTA V. Não é GTA V. Qual que você falou, Rafa? Falgar. Rafa, é o jogo que você vai falar no próximo Vértice. Ah, é o Lego Star Wars. É esse daí. Olha que loucura, né? É muito ruim esse jogo. É ruim? Ele é tão ruim que eu não consigo continuar jogando ele pra falar no Vértice. É o Lego Star Wars da Skywalker Saga. Caralho. Dos novos filmes aí, né? Star Wars vende, né? Quem diria? Quem diria? Vende. Lego e Star Wars. Ó, eu fiquei bem surpreso, eu ia te falar. Fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso. Doideira demais. Fiquei bem surpreso. Tchau.